A gravidez na adolescência é um tema de grande relevância social e de saúde pública no Brasil. Apesar de uma diminuição significativa nos últimos anos, os números ainda são alarmantes e exigem atenção. A gravidez na adolescência pode trazer uma série de consequências negativas, tanto para o adolescente quanto para o bebê. Entre elas estão as consequências físicas, psicológicas e socioeconômicas. Com base nisso, o CRAS de Rolim de Moura está realizando uma campanha na intenção de conscientizar sobre tal problema. Como coloca Giovanni Martins, assistente social. Essa adolescente vai necessitar de tratamento, de acompanhamento psicológico e também tratamento médico. Se já está gestante, é preciso fazer o pré-natal, é preciso de acompanhamento. Mas o mais importante seria a prevenção, que é o que nós estamos tratando agora. A melhor forma de prevenir é o diálogo em família. É fundamental que as estratégias de prevenção à iniciação sexual prematura e à gravidez na adolescência sejam ampliadas e fortalecidas para garantir um futuro melhor para todos os jovens.